E aí, Valéria, tá pronta pra ver um filme de terror? Tô pronta, mas eu quero ver A Hora do Pesadelo com o Freddy Krueger. A Hora do Pesadelo? Ah, eu prefiro ver o Chuck. Ah, eu já coloquei ele ali, ó. A Maldição do Chuck. Esse filme deve ser legal. Não sei, não. Esse filme aí deve dar sono. Sono? Que sono? Freddy Krueger é mais animado. Ah, vamos ver isso aí. Vamos lá, vamos dar o play. Olha lá o Chuck. Meu Deus, olha que meco do mal. Eu te falei que esse filme dava sono. Mas nem começou o filme direito, você já tá com sono. Ah, eu tô com sono. Vamos deitar aqui um pouquinho. Que lugar é esse? Meu Deus, o que é isso? Ai, nossa, o que são essas coisas? Que lugar horrível. Meu Deus, onde é que eu tô? O que é isso? Uma lanterna? Meu Deus, que lugar sinistro. Meu Deus, a porta tá fechada. E agora? O que eu vou fazer? O que é isso? Eu não acredito que é o Freddy Krueger. Eu não acredito. Meu Deus, que pesadelo é esse? Meu Deus, é o Freddy Krueger. Ai, é ele, é ele. É ele mesmo. Ai, agora, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, o Freddy Krueger. Ai, meu pai, amado. E agora? O que eu vou fazer pra sair daqui? Ai, a porta. Tá fechada, tá fechada. Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, não, não. Acho que ele saiu. Ele achou assim. Ele saiu daqui. Meu Deus. Que lugar é esse? Já sei. Eu tô no pesadelo do Freddy Krueger. Aqui. Aqui é o Poço da Samara. Será que esse é o Poço da Samara? Pode ser. Meu Deus do céu, é muito fundo. E agora, como é que eu faço pra sair desse pesadelo? Que lugar é esse? Meu Deus, que tem um... Como é que eu vou sair desse pesadelo? Desse sonho maldito? Como é que eu faço pra sair dele? Meu Deus, tem que eu vou avançar. Não! Ai, meu Deus. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Meu Deus, que lugar é esse? Que lugar é esse? Meu Deus. Ai, o Freddy Krueger voltou. Ai, que pesadelo. Vem vindo ao meu pesadelo. Preciso correr. Exatamente daqui ele vem vindo. Ele vem vindo. Ai, eu preciso sair daqui. E agora, meu Deus? Me ajuda a sair desse pesadelo. Ai, menino, o Freddy Krueger. Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou? Uma gaiola. Já sei. Eu vou dar um jeito de prender o Freddy aqui dentro. Eu vou enganar ele. Agora. Freddy. Eu tô aqui, Freddy. Aqui dentro da gaiola. Vem. Vem me pegar. Vem, Freddy. Eu tô aqui. Entra. Vai, entra. Entra logo. Isso. Isso, Freddy. Agora você está preso. Não. Você está preso aí. Fica aí. E agora, quem é o pior pesadelo? Você está trancado. Agora você não sai mais daí. E eu sou livre. Eu vou te pegar. Não vai. Tchau. Agora eu preciso fugir. Consegui. Eu nem acredito que eu consegui prender o Freddy naquele lugar. Já sei. Ali está a casa. É. Eu acordei ali. A casa é a saída. Preciso ir para lá. Acorda, Floresta. Você estava tendo um pesadelo. Sim. Eu estava tendo um pesadelo com o Freddy Krueger. O Freddy Krueger? Cadê ele? Mas como o Freddy Krueger ali existe, galera? Ah, não existe. Então, o que é isso? A luva do Freddy Krueger. Megas. Ai, diz que o Freddy Krueger apareça de novo. Deixe muito, muito, muito like. E o principal, se inscreva no canal para não perder mais nada. Então se inscreva agora. Megaloucos ativar. Pegaloucos ativar. Tchau, tchau.